Olá, salve, salve! Você que é servo da música, servo da igreja. Seja sempre bem-vindo você, sacerdote, diácono, religioso ou religiosa, seminarista, leigo ou leiga, salmista, músico, diletante ou simplesmente um amante das riquezas da música ocidental e da música do ocidental cristã. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui para esse desafio Aprenda a Salmodia Gregoriana em 12 dias. Vamos lá para a nossa segunda tentativa. Ontem já teve uma aula ao vivo, quem pôde comparecer já pôde assistir a aula que eu vou repetir hoje. Vai ser Repeteco, como eu disse aí nos stories. E você que está entrando aí, que não está sabendo de nada, se inscreva. Fala na bio, se inscreva no desafio Aprenda a Salmodia Gregoriana em 12 dias. Ah, que você vai receber esse vídeo e não vai ter como não receber, porque dessa vez eu estou com um plano A e um plano B. Impossível você não assistir esse vídeo depois que acontecer essa aula ao vivo. Então vá lá, se inscreva na bio, coloque seu e-mail, que você vai receber no seu e-mail essa aula gratuitamente, logo após o término dela, certo? Então, quem está aqui com certeza tem aquele desejo, aquele anseio, aquela vontade de se aproximar da riqueza que é o canto gregoriano, a salmodia gregoriana. A forma mais solene, mais bela de expressar a beleza litúrgica, a sacralidade e tudo aquilo que a gente busca em termos de ideais litúrgicos e ideais espirituais na nossa igreja. São 12 dias, eu não vou adiantar o tema de cada dia, certo? Primeiro eu vou introduzir o tema aqui, como eu fiz ontem, eu vou apresentar as primeiras noções sobre esse assunto e eu vou apresentar os oito tons salmódicos que existem em gregoriano, oito formas em gregoriano de fazer salmodia. Para que serve essa salmodia? A salmodia serve para você cantar no salmo responsorial, na missa, ou até mesmo fazer na aclamação evangélica, que você faz aquele verso, né, do salmódico, ou em qualquer outro canto, porque todos os cantos gregorianos tinham essa forma salmódica com o refrão, com o verso em salmo que retornava ao refrão. Ou você pode usar na sua prática diária da liturgia das horas do ofício divino, cantar os salmos em forma direta, utilizando os tons salmódicos. Então são oito tons salmódicos, certo? Você que está entrando, se inscreva lá na bio depois que acabar esse vídeo, para não perder a oportunidade de assistir de novo, certo? Então são oito tons salmódicos gregorianos, que eu iria apresentá-los a partir de amanhã. Hoje eu faço a aula introdutória, a partir de amanhã não vou apresentar na sequência, então não achar amanhã eu vou assistir o primeiro, não, não vai ser assim. Eu vou apresentar da forma, a partir de uma apresentação didática, que eu considero que seja a mais simples de se compreender, né. A forma didática, uma sequência didática, vocês vão ver que existe uma progressividade, apesar de não ter sido na sequência, certo? E após isso, ainda vão sobrar, claro, que são oito mais uma aula, nove, vão sobrar três aulas. Essas três aulas eu vou apresentar outras formas da gente fazer salmódia. A salmódia em língua portuguesa mesmo, eu vou apresentar sempre as duas possibilidades. E as salmodias que a gente tem contato com, por exemplo, esse livro aqui, que tem a liturgia das horas, edição da Paulus, certo? Eu vou apresentar essas outras formas de fazer salmódia, que estão aqui presentes também, para quem quiser praticar. Eu vou ensinar quais são as bases e por que que isso aqui deriva diretamente da lógica do canto gregoriano. Eu vou explicar isso também. Vou apresentar outras formas também, como a do Mosteiro da Ressurreição, que eu tenho os livros. Então, após essas aulas aí, no final, eu vou apresentar formas mais próximas do que vocês já costumam praticar. E vocês vão entender o vínculo que existe entre o canto gregoriano e essas formas, certo? Muito bem, muito... Isso aí, gente, é um estímulo para que cada um de vocês possa usar na paróquia de vocês, na comunidade de vocês, uma melodia mais solene, mais sacralizante, que eleve mais a sua celebração e tente abandonar um pouco. Eu sei que, às vezes, a gente só tem contato com um tipo de prática musical e vai, entra no YouTube e pega aquele salmo. Aquele salmo que tem um aspecto mais gospel, gospelizante, né? É isso que a gente está tentando evitar, de se aproximar de novo de um tom mais solene de salmo, da cantilação, tá? Então, a gente começa a aula aí, por aí, por essa parte, que é a cantilação. O que é cantilar um salmo? O que é cantilar? Toda religião, toda religião que tem escritos, que tem escritos sagrados, você, para sacralizar aquele escrito, você cantila o texto. Ninguém sai lendo, né? O judeu não lê a Torá, abre a Torá, simplesmente lê os salmos que tem na Torá. Na Torá não tem salmo, é pentateuco, desculpem. Na Torá tem os salmos. E você não vai simplesmente ler, abrir o salmo e começar a ler o salmo como se fosse qualquer coisa. Você vai cantilar. Por quê? Porque isso vai dar sacralidade ao texto. Isso vai dar vida ao texto. Ninguém vai chegar assim. Louvai, louvai ao servo do Senhor. Louvai, louvai ao nome do Senhor. Esse é o salmo 112, 113. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Ninguém vai fazer assim. Isso aí deprecia o texto. A gente tem que elevar e colocar na tonalidade sagrada que impessoaliza. E o que faz impessoalizar o texto? Louvai, louvai ao servo do Senhor. Louvai, louvai ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. É aquilo que a gente, quando a gente entra na igreja, já acha engraçado, acha graça, né? O que esse louco está fazendo isso? Isso aqui impessoaliza o texto. Isso dá sacralidade ao texto. Isso coloca o texto num outro lugar, que não é mais aquele lugar banal, aquele lugar mundano. Mas é leva. Então, claro que eu vou fazer... Louvai, louvai ao servo do Senhor. E aqui eu estou descendo. Por quê? Porque eu estou marcando o fim da frase. Então, isso é uma pontuação que a gente faz. Pontua com a melodia. Louvai, louvai ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Do nascer do sol até o seu ocaso. Então, estão entendendo? Isso aqui dá sacralidade ao texto. E é isso que a gente vai abordar hoje. A gente vai começar de uma maneira simples. Eu vou mostrar desde o início para vocês no que consiste fazer isso, tá? Para depois a gente pegar os tons salmódicos gregorianos, que são aqueles tons salmódicos um pouco mais desenvolvidos, certo? Então, temos aqui sete minutos. O pessoal está entrando ainda. Já fiz esse preâmbulo aqui, que é importante para vocês entenderem qual é a noção. Por favor, vão e se inscrevam lá na bio para vocês receberem essa aula depois, certo? Se inscrevam lá na bio para poder receber essa aula depois. Senão, vocês não vão poder até acessar essa aula. Eu vou mandar assim que ela terminar. E hoje não tem erro. Não vai acontecer o que aconteceu ontem. Eu estou gravando isso de duas maneiras diferentes. Se não der certo no Instagram, eu tenho plano B. Tá certo? Então, quem não puder assistir até o final, assista o que puder, que depois eu vou mandar a aula para vocês assistirem. E vocês vão ter um dia para assistir. Então, até amanhã, no horário de novo. Quando acabar a aula de amanhã, eu já troco pela próxima, certo? Então, não percam o tempo. Vamos lá começar. Eu vou fazer o início aqui da aula, que consiste no seguinte. Nós temos uma hora de aula. Eu vou usar toda uma hora de live, que a gente tem possibilidade aqui, para a gente poder trabalhar da melhor maneira possível, certo? Não é esse aqui. É parecido com esse. É esse aqui. Então, aqui tem um pequeno slide. Depois eu vou mandar esse slide em PDF para vocês, junto com a aula. Tá certo? Então, eu quero começar aqui explicando o que significa Salmo, Já que o desafio chama Salmo de Gregoriana. Aprenda Salmo de Gregoriana. O que é um Salmo? Tá? O que é um Salmo? A palavra Salmo veio de Psalm, do latim. E Psalm, do latim, veio de Psalterion. Psalterion, do grego. Psalterion é traduzido também por Saltério. Então, Salmo e Saltério são sinônimos, certo? Só que você vai ver que, em português, Saltério significa duas coisas. Assim como em grego também. Saltério significa um instrumento musical. Saltério, você pode dar uma gulgada lá depois e ver o que é um Saltério. Saltério é um instrumento de cordas. Parece uma cítara. É um instrumento que a gente apoia na mesa e toca as cordas. Certo? Esse é o Saltério. E também significa coletagem de Salmos. Por quê? Porque se acompanhava o Salmo ao som da cítara, ao som do Saltério. Por isso que vem daí o som. Então, se a gente for para a origem hebraica do termo Saltério, do termo Salmo, Psalterion, a gente vai ver que tem a ver com o canto. A palavra hebraica tem a ver com o canto diretamente. Ou seja, os Salmos são poesias cantadas. São canções. Foram compostas para serem cantadas. Foram pensadas como música. Então, se a gente não canta Salmo, a gente, pelo menos, na celebração, deveria cantar o Salmo. Não é? Pelo menos. Um dia, a nossa missa já foi toda cantada. Se cantava tudo. Por quê? Porque era tudo Salmo. O Introte era um Salmo. O Salmo nas professoras era um Salmo. A aclamação do Evangelho era um Salmo. Só não era Salmo o Kyrie. Porque o Kyrie não é Salmo. Tem uma outra história. Quem quiser entender um pouco melhor, é só depois ir acompanhando que a gente vai falando desses assuntos. Então, tudo era Salmo e tudo era cantado, certo? Os hebreus judeus convertidos levaram o Salmo do Oriente para o Ocidente. E cantavam Salmos nas catacumbas, ali, escondidos, em Roma. Entoavam os Salmos e iam cantando, certo? Essa era uma prática dos primeiros cristãos. Eles trouxeram do judaísmo, tá? Do povo hebreu. Entoar Salmos. Só que o Salmo agora tem uma outra... Vislumbra uma outra... É a prefiguração do Cristo nos Salmos. A gente vê o Cristo em todos os Salmos. Por isso que a gente continua cantando esses Salmos. Mesmo sendo cristão. Claro que existem outras composições também. Cristãs são autorais. Não é o mérito, mas a gente vai falar dos Salmos hoje. Então, todo mundo entendeu o que é Salmo. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar no privado. Vocês mandam uma mensaginha para mim. Que depois eu vou fazer as respostas das aulas. Nos stories eu vou respondendo as perguntas, tá certo? É vocês continuam acompanhando, a gente continuam dialogando. Não se esqueçam disso. Certo? Se você quiser entrar em contato também comigo por WhatsApp. Que a gente vai começar a montar um diálogo pelo WhatsApp. Tem um WhatsApp lá na bio também. Certo? Feita a propaganda. Falar do que é Salmo. Vamos entrar agora para a estrutura básica de um Salmo. Eu já falei para vocês o que é um reto tono. Que foi exatamente o que eu fiz agora. Cantar os Salmos ao Senhor. Certo? Isso aqui é uma maneira de cantar com uma única nota. Então, uma única altura. Por que a gente fazia isso? Os cristãos faziam isso, principalmente quando eles começaram a ocupar os prédios romanos. A partir de Constantino, que autorizou o culto público. Eles começaram a ocupar as basílicas, esses prédios públicos. E eles tiveram que desenvolver uma maneira também que não só sacralizasse o texto. Mas que fizesse esse texto ecoar no ambiente. Você vai numa igreja assim, ela é própria para isso. É uma lástima que hoje as igrejas não sejam mais pensadas acústicamente. Para que a gente possa cantar, simplesmente sem precisar de nenhum tipo de sonorização. Ou falar ou proclamar a palavra, sem precisar de sonorização. Aí depois gasta com sonorização. E a sonorização, ela artificializa a relação. Ela torna fria a relação. Ela não aquece. Ela não traz ao coração. O que é trazer ao coração? É o recordar, é o cantar. Diz a Santo Agostinho que cantar faz recordar. Traz ao coração de novo. E a gente entoa, principalmente em reto tom. É a forma mais simples. As orações na celebração são em reto tom. Mas os salmos tem uma estrutura um pouquinho mais desenvolvida. Que é exatamente a maneira como se pronuncia a palavra, a língua latina. E as línguas latinas se comportam igual. E o que consiste? Vocês veem, se eu falar um texto em latim. Por exemplo, Você vê que tem uma curva. Eu parto do grave. Laudate dominus santis eius. E repouso no grave. Laudate eu infirmamentos virtutis eius. Então, quando eu estudo um pouco de retórica, Eu percebo que isso é uma maneira de passar a mensagem. Você tem essa construção frasal. Isso aqui, já se diziam, os retóricos, os retores que a gente diz, Que isso é o cantus obscurior. Ou seja, a palavra falada tem um canto escondido. E é esse canto escondido que vai ser o tom salmódico. Que depois vai desenvolver todo o repertório gregoriano. Por isso que o gregoriano é o som da palavra. Então, não se esqueçam. Por isso que o nosso canal, o nosso perfil chama o som da palavra. Porque o gregoriano é o som da palavra. Por causa exatamente disso. Porque a palavra tem um cantus obscurior. E nada mais isso que a melodia gregoriana é o desenvolvimento desse cantus obscurior. O canto escondido na palavra. Na palavra latina. Claro que o português também vai ter um cantus obscurior. Em língua neolatina, o francês, o italiano, o espanhol. Todas as línguas têm um cantus obscurior. E as neolatinas têm um cantus obscurior aproximadas. Certo? Então, entendam. Como é que funciona esse cantus obscurior? Essa entoação? Funciona reto tono. Mas eu vou partir do grave. Então, eu vou ter uma entoação vindo do grave. Então, a parte vermelha que vocês estão vendo aí. Entoação que vai do grave. Alcança a nota de récita. NR, nota de récita. Eu entoo e paro na semifrase. Eu faço um pequeno destaque da semifrase. Como é que eu destaco a semifrase? De maneira simples. Destacando o acento. Laudate dominus santis reius. É isso. Então, parei na frase. Laudate dominus santis reius. Claro. Claro que eu posso começar do grave. Para enriquecer mais essa frase. Laudate dominus santis reius. Entenderam? A partir da metade que está marcada a semifrase, eu continuo outra frase. Geralmente, os salmos possuem duas ou três frases. Eu vou chegar lá e explicar melhor. Quando ele possui duas frases. Primeira frase. Essa semifrase do meio. Cadência. Esse acento na palavra. E a segunda semifrase. Laudate firmamento virtu de seios. Por exemplo. Então, para cima, fazendo a melodia, o acento. Para baixo, para terminar a cadência. Todo mundo entendeu isso? Espero que sim. A ideia é essa aqui desse slide. Entender o que é salmo. Entender como funciona uma frase salmódica. Como é que se entoa ela. Isso é muito simples, gente. Isso é a coisa mais simples. Mas mais rica que existe. Certo? Ok. Vamos lá. Próximo slide. Aqui eu vou falar um pouquinho só. Mas de maneira simples. De como funciona as récitas com as variações. Quais são as possibilidades de récita com variação no canto gregoriano. Eu apresentei quatro aqui. A quatro aqui. Tem outras. Mas essas são as que eu vou precisar inicialmente. Então, em primeiro lugar. Vejam aqui em cima. Tem quatro linhas. Estão vendo? Estou botando os dedos aqui na direção das linhas. Tem quatro linhas. Essas quatro linhas. Eu vou ter uma letra lá no início. Lá no início das quatro linhas tem uma letra. Que é um C. Identifiquem aí. É um C que está na frente da última linha. Esse C na frente da última linha. C quer dizer Dó. Até hoje. Desde sempre. Antes foi K. Mas depois trocaram por C. E C quer dizer Dó. E Dó. Quer dizer que essa linha é a nota Dó. Então, eu tenho que aprender a sequência das notas. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Certo? Então, de Dó a Dó. Todo mundo tem que conseguir aprender a falar de Dó a Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Subindo, indo para o agudo. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Descendo, indo para o grave. Certo? Então, esse é o Dó agudo. Lá em cima, na primeira linha. De cima. A gente chama de quarta linha. Que a gente conta de baixo para cima. Uma, duas, três, quatro. O canto gregoriano tem quatro linhas, tá? A música convencional tem cinco. O gregoriano tem uma linha a menos. Então, eu tenho a nota Dó. Dó, Si, no espaço e Lá. Então, a nota que está na terceira linha. É um Lá que eu tenho escrito lá no início. Lá. Certo? E está escrito aí. Lá, Si, Lá, Sol, Lá. É isso que está escrito nessa linha. Termina no Sol. Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Sol. Tem seis notas. Entre essas notas, a distância é sempre de um tom. Lá, Si. E para baixo também. Lá, Sol. Então, sobe um tom, desce um tom. Lá, Si, Lá, Sol. Todo mundo entendeu isso aí? Então, aqui é uma variação dessa aqui. Também a nota Lá. Da mesma maneira, só que eu tenho um símbolozinho que parece um B na segunda nota. Esse Bzinho vai fazer a nota ficar mais perto. Ele é o bemol que a gente chama. A gente vai cantar com a boca mole que a gente dizia nos mosteiros. Bemol, boca mole. Em vez de fazer a boca dura, B, Quadrum. Lá, Si. Boca dura, boca sorrindo. Lá, Si. Eu vou fazer a boca mole, boca arredondada. Lá, Si. E você vira a diferença do som? Esse aqui fica um semitom. Esse aqui fica um tom. Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Sol. E aqui em cima. Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Sol. Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Sol. De novo. Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Sol. Entenderam a diferença entre esses dois? É uma variante Aí é que a gente vai ver a origem Nesses dois exemplos Da origem do canto gregoriano Que eu dei no alão de canto gregoriano Que se Deus quiser eu vou mandar hoje pra vocês Estou quase conseguindo terminar de exportar Essa diferença é que o canto gregoriano foi influenciado Pelo estilo galicano Que é esse aqui E pelo estilo romano Que é esse aqui Esse é o modo galicano de fazer resta Esse é o modo romano de fazer resta Certo? Lá, si, lá, sol, lá Modo galicano Lá, si, lá, sol, lá Modo romano Tá certo? Tá entendido até aí? Então, ótimo Vamos pro terceiro aqui Terceiro exemplo Percebam que aqui do primeiro pro segundo é um semitom Aqui do primeiro pro segundo a nota é um tom Terceiro exemplo Aqui eu vou fazer na nota dó E esse exemplo é mais corriqueiro de vocês Porque esse aqui é como se usa hoje em dia A resta solene Geralmente nas missas Os sacerdotes conhecem Os diáconos já conhecem esse aqui Tá? Esse aqui é da nota dó Eu vou fazer o dó na mesma altura do lá Tá? Lá, dó Aqui em vez de o semitom ser pra cima O semitom é pra baixo Lá, si, lá, sol, lá Fá, sol, lá Lá, si, lá, sol, lá Fá E termina Perdão, fiz com lá É com dó Dó, ré, dó, si, dó, lá Lá, si, lá, sol, lá Lá, si, lá, sol, lá Nó, ré, dó, si, dó, lá Tá certo? Então na verdade é a nota dó aqui Eu botei uma notinha aqui Só pra fazer a descida Por quê? Porque a cadência nessa nota aí A cadência não é só de uma distância de um tom A cadência é o desço do dó até o lá Porque senão vai ficar uma cadência de semitom Isso não me diz uma terminação Fazer só isso me diz só uma pequena pausa Uma pequena vírgula Isso é uma vírgula Isso não é uma cadência veramente Verdadeira A cadência verdadeira nessa nota dó Tem que ser até o lá Todo mundo já conhece isso, né? Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Essa aqui é dó e lá a nota Aqui não Aqui é Lá, si, lá, sol, lá Palavra do Senhor Palavra do Senhor Aqui E aqui Palavra do Senhor Tá? Entenderam a diferença? Boa tarde, boa tarde Se vocês tiverem dúvidas Mande depois no privado Que eu vou respondê-las nos stories Certo? Então todo mundo que estiver acompanhando aí Tiver dúvidas Mandem nos stories, tá? Vocês podem até Dizer um minuto da aula No momento que tiver a dúvida Que eu vou lá, olho e respondo Até corto o pedaço Coloco nos stories A última pauta O som é igual Só que está escrito Em outra clave Por isso que eu quis mostrar Vejam lá Na última pauta Que letra que eu tenho lá no início Essa letra que eu tenho no início É um F Não é um C É um F F de Fá Então a nota que fica na terceira linha É um F Não é mais o Dó Tá? Por que que clave só Dó e Fá? Por quê? Do Si pro Dó Si, Dó Eu cantei ainda agora É um semitom Do Mi pro Fá também Mi, Fá Tá? Mi, Fá Si, Dó É o mesmo som Então essa de baixo Eu canto exatamente igual Só mudo o nome das notas Nó, Ré, Dó, Si, Dó, Lá E a última Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, Ré Fá, Mi, Ré Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, Ré Fá, Mi, Ré Dó, Ré, Do Si, Dó, Lá Claro que aquela lá de baixo Era pra eu fazer mais grave Porque se eu descer Dó, Si, Lá, Sol, Fá Eu ia fazer Fá Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, Ré Viram? Isso aí Só que no gregoriano A altura é relativa Então Não faz muita diferença Ah, não Isso aqui é mais grave Isso aqui é mais agudo Não é assim que funciona Mas Se eu fosse levar em consideração A altura Do Dó e do Fá Das duas claves Eu ia cantar a mais grave A do Fá E mais aguda A do Dó Tá? Todo mundo entendeu até aí? Eu espero que sim Que tenha entendido Então vou repetir todas as pautas A primeira tem Lá, Si, Lá, Sol, Lá Modo galicano Segunda Lá, Si, Lá, Sol, Lá Modo de récita romano Esse aqui é o modo mais solene Que é usado nas missas até hoje Dó, Ré, Dó, Si, Dó, Lá E o de baixo é igual Só que com outras notas Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, Ré Ok? Vamos passar para o próximo slide Esse slide já tem uma escalinha Um pouco maior Vou precisar dessa escala inteira Para a gente poder cantar Os próximos tons salmódicos Que eu vou começar a partir de amanhã Certo? Então eu tenho a primeira linha aqui De ré até lá Lembra que a gente começou no Lá E eu tenho um Si, Lá Vou fazer ao contrário Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá Tá? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá Essa é a primeira escalinha Uma escalinha com um tempero mais galicano E essa segunda escalinha Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá Um tempero mais romano Tá? Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré E a gente chega na nota finalis O que é a nota finalis? É a nota mais grave do modo Tá? Então se eu fosse chamar de... Depois eu vou falar qual é esse modo aqui para vocês Eu não vou entrar nisso ainda porque vai complicar Então entenderam a diferença? A diferença continua sendo a mesma de antes Eu só acrescentei mais notas Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Até aqui é igual as duas Só vai mudar o Si Si, Lá Si, Lá Tá? Essa aqui de baixo, a terceira A terceira é muito importante Porque a terceira Se a gente treinar bem Ela vai fazer a gente cantar o terceiro modo O terceiro tom salmódico Que é bastante difícil Tá? Terceiro e quarto Que a gente tem essa cadência Um pouco difícil Esse modo é derivado Do modo mais antigo grego que existe Dórico, tá? Então Se a gente cantar Vai cantar Lá, Si, Lá Sol, Fá, Mi E vai terminar no Mi Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá Estranho, né? É muito diferente para o nosso ouvido Nosso ouvido atual Esse é um som bem diferente mesmo Mas é bem gregoriano essa sonoridade Bastante Fá, Mi, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi Terceiro E o quarto? O quarto se eu fosse considerar A altura verdadeira, absoluta Ia ficar muito agudo Muito agudo mesmo Porque O Lá, Si, Lá aqui Lá Desculpa, aqui é o Mi Mi, Fá, Sol, Lá Aqui é o Lá Lá Eu vou subir até o Ré Lá, Si, Lá, Ré Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, No, Si, Lá Viram? Então, por isso que eu digo O gregoriano é um canto relativo Eu não vou ter que cantar nessa altura Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, No, Si, Lá A não ser que eu tenha voz feminina E eu posso já usar essa altura Que é mais comum para as mulheres Lembrem que a mulher sempre Intoa uma oitava acima Ou seja, que é uma oitava acima Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá Esse é o Ré da mulher Esse é o Ré do homem Então, fica confortável para a mulher cantar aqui Ré, Mi, Fá Tá? Mas eu vou transpor Vou colocar na outra altura Chamar qualquer Ré aqui Eu vou transformar o som do Mi Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi Vou transformar esse som de Mi Mi em Ré Mi em Ré Tá? E aí a gente vai cantar Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá Ficou muito grave Subi mais um pouquinho Lá, Si, Lá, Sol Sol Vou transformar esse sol Sol, Ré Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá Agora Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá Tá certo? Deu para entender? Então esse Dó não tem uma classificação Dó 3, Dó 4? Isso Essa pergunta é muito boa Manda para mim no privado Que eu vou responder ela nos stories Tá bom, Newton? Não esquece Mas eu quero responder ela Só não quero perder o fluxo agora da aula Mas explico com todo prazer Vamos lá voltar Agora Só para a gente entender Eu não quero Eu só apresentei essas partituras Mas o foco da Eu já apresentei o que é mais difícil Mais interessante logo na primeira aula Para vocês verem Que eu quero ensinar o máximo possível para vocês Mas o foco desses 12 dias Não é exatamente em coisas muito complexas Eu não vou me deter muito em partitura Isso aqui eu estou apresentando Só para vocês entenderem a lógica de como isso funciona Mas eu quero que vocês aprendam na prática E de ouvido E cantando E olhando E fazendo o som Entendeu? Porque é assim que a gente aprende gregoriano no início Assim O canto gregoriano teve uma tradição De um século e meio de tradição oral Que não tinha escrita Que se aprendia repetindo Cantando e repetindo Cantando Isso só do repertório gregoriano A partir do século oitavo Sem contar o repertório que veio antes Todo de ouvido Todo de orelha Existe uma relação Por isso que Santo Agostinho dizia Que cantar era recordar Porque quando eu canto um texto Eu lembro mais fácil dele A gente não decora mais fácil um texto Quando a gente canta? Enquanto a gente Coloca uma melodia no texto A gente vai lembrar mais fácil esse texto Então a ideia é exatamente essa E quando a gente coloca um texto Numa melodia Também lembra mais fácil a melodia Então Vamos passar aqui Eu vou pegar um salmo Um salmo primeiro em latim A gente vai explorar a estrutura dele Vocês vão entender E depois eu vou mostrar Como se faz Duas maneiras de fazer esse salmo E depois em português Ainda hoje Falta meia hora Meia hora dá e sobra Isso é só a primeira aula Tem muita coisa para rolar Nos próximos dias Então eu peguei aqui o salmo 150 Tem cinco versículos Ele é bem curtinho E ele é legal porque Ele tem estruturas frasais Somente de duas frases Duas semifrases Ele não tem nenhuma frase De três semifrases Que aí ia complicar mais Eu ia ter que falar de outra coisa Que eu só vou falar depois Então eu tenho aqui Laudate dominus santuariu eius Tá? Essa é a maneira mais simples E mais antiga Laudate eu Enfirmamento Vitutis eius O que é que está dizendo aqui? Louvai ao senhor No seu santuário Louvai Do alto do céu O seu poder Tá? Tem a tradução aqui Depois eu vou mostrar para vocês Então Laudate eu Em manhalibus eius Tá? Em latim GN Tem som de NH Manhalibus Laudate eu Em manhalibus eius Laudate eu Um secundo Multitudine Magnitudines eius Laudate eu Em sonno tube Laudate eu Em saltério Et titará Certo? Se eu fosse fazer com a nota lá La 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 sol Eu vou repousar no sol Porque eu não tenho que descer uma nota para baixo A nota que eu desço Não é? La si la sol Não é isso? Pois é Então olhem só Forma simples Eu vou fazer a primeira frase Subindo Porque na primeira frase Na semifrase Laudate eu Dominum Em santuário Eius Eu vou subir no acento E o acento está em Eius E depois eu vou descer Na segunda semifrase Tá? E vou enriquecer um pouquinho mais Vai ficar Laudate Dominum Santuário Eius Eius Laudate Eu Em firmamento Vitutis Eius Ok? Fácil, fácil Com esses dois movimentos Eu destaco Tanto o acento do Eius Da primeira semifrase Como o acento do Eius Da segunda semifrase Laudate Dominum Santuário Eius Laudate Eu Em firmamento Vitutis Eius Ok? Eu vou cantar Agora O modo romano De fazer Galicano Que eu fiz Agora o romano Laudate Dominum Santuário Eius Mais pertinho Laudate Eu Enfirmamento Vitutis Eius Ok? Viram só? Simples Eu ainda não estou usando a entuação inicial Vejam lá No início da frase tem Um itálico Para marcar que vão ser notas diferentes Viram lá? Tá em itálico Lau De toda a primeira Primeiro versículo Eu vou colocar outras notas Qual é esse modo? Esse modo não é nenhum dos modos Porque os modos salmódicos Ou tons salmódicos A gente vai começar a partir de amanhã Tá? Mas pergunta lá no histórico Eu vou explicar o que é isso Exatamente Que eu estou experimentando com vocês agora Isso é uma coisa diferente Tá? Mas prepara para chegar no tom salmódico Por isso que é isso a aula hoje Modo romano Agora eu vou fazer com Dó Lembra que eu usei o Dó lá? Eu fiz Dó Dó, 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 Ré, Dó, Si, Dó, Lá Lembram? Então eu vou ter que terminar Dó, Lá Laudate, Dó, Minus, Santuário, Eius Laudate, Eu, Enfirmamento, Vitutis, Eius Aí fica igualzinho Glória a vós, Senhor Tá? Laudate, Eu, Emmanhali, Bus, Eius Laudate, Um, Secundo, Multitude, De Manitudes, Eius Tá? Viram só? Que legal Dó, Lá Eu fiz Lá, Si, Lá, Sol, Lá Lá, Si, Lá, Sol, Lá E Dó, Ré, Dó, Si, Dó, Lá Tá? Ótimo Todo mundo entendeu isso aí? Eu vou complicar um pouco mais agora Tá bom? Vou complicar um pouco mais É isso aqui Percebam aqui Eu tenho clave de Fá Essa é a clave de Fá Lá no início Lá no início dessa pauta Lá É um F Se é um F na linha Na terceira linha Que nota eu tenho aqui? Um Sol Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Então a minha nota de récita Ela não é mais o Lá E nem o Dó Agora ela é um Sol Então eu tava fazendo Lá, Si, Lá, Sol Vou fazendo Sol Tá? Isso, G Muito bem Sol, 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 Sol Lá, Sol E eu vou subir no Lá Laudate Domino Santuario Eius Essa é a primeira frase A segunda tá escrita embaixo Bem aqui Tá com Sol também Só que tá fazendo no final No Vietutis Sol, Fa, Mi, Mi E eu fiz esse exercício lá com vocês Eu fiz Lá, Si, Lá, Sol Fa, Mi, Mi Tá? Sol, 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 Sol Sol, Sol, Sol Lá, Sol Sol, 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 Sol Sol, Fa, Mi Sol, Fa, Mi Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Sol, Fa, Mi Tá? Laudate Domino Santuario Eius Laudate Domino Virtutis Eius Fiz com a nota errada Fiz com a nota errada, tá, gente? Fiz com o Lá Vou fazer com o Sol agora Laudate Domino Santuario Eius Laudate É um infirmamento É um infirmamento Virtutis Eius Agora tá certo, tá? Não esqueça aquela parte que tava com a nota Lá Me confundi aqui Mas é com o Sol Com o Lá eu fiz antes La, Si, Lá, Sol Vou fazer com o Sol Laudate Domino Santuario Eius Laudate É um infirmamento Virtutis Eius Viram? Aí eu tenho o segundo texto embaixo Tá escrito aqui Laudate É um infirmamento Eius Laudate É um segundo Multitudini Manitudini Eius Manitudini Eius Tem que ter cuidado pra ampliar um pouco o acento Manitudini Eius Terceiro Laudate É um insono Tu B Laudate É um insaltério Met Tará Às vezes a voz tá falhando porque eu tô um pouco gripado, tá? Laudate Eu Imanalibuze Eu já fiz essa Fiz a terceira Só tem três aqui Tá? Então Quando for pra assistir em casa Vocês voltem e cantem juntos Tá? Pode ser qualquer altura Posso Posso Ah, agora o Sol vai ser Lá Vou transformar o Lá em Sol Eu posso pegar em qualquer altura Posso pegar mais grave também O que importa é que tenha essa relação Lá, Si É um tom Lá, Sol É outro tom Sol, Fá Outro tom Fá, Mi Semitom Tá bom? Ok Se vocês conhecem um pouco de teclado Vocês podem tocar no teclado também essas notas Lá, Si Lá, Sol Fá, Mi Pra treinar Todo mundo aprendeu a localizar qual é a nota Clave de Fá Nota Sol Sol, Sol, Sol Fá, Mi Certo? Beleza? Ok Vamos passar agora para o próximo exercício Próximo exercício Maravilha Aqui eu tenho uma espécie Não é exatamente Mas uma espécie de uso romano do Lá Lá, 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 Si Lá Só que já vai começar a fazer Desde o Laudateu Imanali Buseius Tá? Então É um pouco mais desenvolvido Estou fazendo Lá, 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 Lá Sol, Lá, Sol E desci para o Sol Eu vou usar duas notas de resta diferentes Na primeira frase o Lá Lá E na segunda o Sol Sol Lá, Lá E termina com Lá, Sol, Lá, Sol E aqui Sol, 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 Sol Fá, Sol Tá? Ou Fá, Sol, Lá, Sol Para terminar Eu fiz a terceira opção Aqui embaixo Tem três opções para terminar Tem três opções para terminar Sol E, Lá, Sol, Sol E, Lá, Sol, Sol Tá? A cadência Ela Existe várias possibilidades De fazer a cadência A partir de amanhã Quando eu mostrar os modos Vocês vão poder fazer Vários tipos De terminação A entuação inicial É sempre igual Mas a terminação Tem vários modelos Tá? Todo mundo entendeu aqui? Por exemplo Entenderam até aqui? Todo mundo está acompanhando? Certo Então, revisando Revisando Nós vimos o que era Salmo De onde vem a palavra Salmo De onde vem Nós vimos Naquele primeiro slide Qual é a estrutura básica De uma frase salmódica Intuação Récita E repouso Depois nós treinamos Só com a récita Depois com a récita E acento Tá? Na primeira semifrase E cadência na segunda Sem fazer a intuação Nós não fizemos Nenhuma intuação Hoje ainda Se eu fosse fazer a intuação É ter Por exemplo Tô inventando, tá gente? Mas é só pra dar um exemplo Então a intuação A gente ainda não usou Eu posso chamar de intuação O início disso aqui Laudato É uma espécie de intuação Pra cima Mas é uma intuação Tá? Marcando o início da frase Todo mundo acompanhou até aí? Agora nós vamos entrar Certo Na parte em português É o mesmo Salmo Em língua portuguesa E esse Salmo Vai acompanhar a gente Por que eu escolhi esse Salmo? Ele é curto Tem cinco versículos Ele fala de cantar Ele fala de tocar Ele fala de louvar ao Senhor Então ele é um Salmo Muito Ele é muito alegre Muito Inspirador Pra fazer Canto, né? É o último Salmo O Salmo 150 Aqui eu já tenho marcado Que nem a outra Tanto a intuação Louvai ao Senhor No santuário Por exemplo Louvai-o no alto do céu De seu poder Tá? Só que aqui É que mora o perigo Na terminação Eu fiz Poder Mas pensem A palavra poder Ela é acentuada No po Ou no der É no der Poder Né? E isso diferencia Essa é a grande diferença Entre o latim e o português No latim eu tenho Palavras Proparoxítonas E paroxítonas E no português Eu tenho oxítonas E aí a gente tem que saber Encaixar isso aqui Porque se a gente fizer Poder E eu cantei de propósito Vai deslocar o acento Poder E a gente não quer deslocar o acento Porque nós queremos fazer Da melhor maneira Na nossa língua Nós somos pessoas Que queremos preservar A acentuação correta Da língua A prosódia correta Nós não somos Nós estamos buscando Compor músicas Que trocam a acentuação Das palavras E nossa Como tem gente Não é verdade? Comecem a ouvir as músicas Que cantam na igreja E que trocam a prosódia Da língua portuguesa E acabam destruindo Com a nossa língua portuguesa Como que pode ser sacralizante Um texto Que a acentuação Do texto Está toda incorreta Isso é um absurdo, né? Então Tenham cuidado com isso também Acontece muito isso Nas canções Que são cantadas Aí na missa Eu não estou lembrando Nenhuma agora Mas eu gostaria De lembrar uma Até o final Da nossa live aqui Para falar Para dar de exemplo Certo? Se vocês lembrarem Alguma escrevam aí No chat Para a gente poder Mas a gente tem que ter cuidado Com a prosódia do texto Então em língua portuguesa É oxítona Então vou ter que fazer Louvai no alto do céu De seu poder Aí sim Eu vou colocar duas notas Na última sílaba Para poder Preservar a prosódia Da língua portuguesa Nesta aqui Majestosa Ótima É paroxítona Não vai funcionar bem Louvai Louvai Em sua grandeza Majestosa Viram? Louvai Se eu quisesse fazer em tua ação Louvai Louvai Por seus feitos Grandiosos Mode romano Louvai Em sua grandeza Majestosa Certo? É Isso é muito interessante mas isso é muito natural quando a gente está fazendo uma salmodia em português, as pessoas já fazem naturalmente isso colocar a acentuação correta mas tem que prestar atenção para não acabar acentuando as coisas erradas terceiro louvaio com o toque da tombeta modo romano trombeta modo galicano trombeta louvaio com a harpa e com a citara e aqui é ótimo porque eu vou puxar mais ainda a mudança citara porque é proparoxítona louvaio louvaio com a dança e o tambor viram? e aqui tem que ter cuidado, aqui é oxítona louvaio com as cordas e as flautas e aí vai e lá no final tem senhor de novo que é oxítona louvaio a Deus tudo o que vive e que inspira tudo cante os louvores do senhor tá? ok? ótimo vamos fazer uma última vez agora com a maneira solene que todo mundo já conhece que os sacerdotes usam ou diáconos quando fazem leitura do evangelho que é o dó 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 ré dó dó lá dó lá louvaio ao senhor Deus no santuário louvaio no alto do céu de seu poder tá? louvaio por seus feitos grandiosos louvaio em sua grandeza majestosa louvaio com o toque da trombeta louvaio com a harpa e com a citara louvaio com a dança e o tambor louvaio com as cordas e as flautas louvaio com os símbolos sonoros louvaio com os símbolos de júbilo louve a Deus tudo o que vive e que respira desculpem a frase me pegou uma pressa aqui tudo o que cante os louvores do senhor louvaio com os símbolos de júbilo e como é a voz? é a voz mais suave possível ninguém canta gregoriano louvaio com o senhor Deus no santuário não voz suave mas também é uma voz que não é de música popular é uma voz solene louvaio com o senhor Deus no santuário é uma voz solene não é simplesmente louvaio com o senhor Deus no santuário louvaio com o alto céu de seu poder não é uma voz assim também é uma voz colocada solene natural é a nossa voz natural é a voz que a gente fala mas sem os cacoetes sem os vícios que a gente está acostumado já da música popular que é sempre fazendo mais nasalado e essas coisas tá bom? né Karina? Karina que faz canto lírico aí sabe mas não é voz de canto lírico também todo mundo conseguiu acompanhar? olha gente faltam 10 minutos para encerrar o nosso tempo começamos exatamente uma hora eu não quero passar do tempo senão a gente perde tudo já pensou? de novo eu quero agradecer a vocês por terem participado aqui eu espero que vocês tenham gostado se vocês não estão inscritos entraram, assistiram se inscrevam na bio clica no link que está na bio vai aparecer o primeiro botão logo desafio aprenda salmódia gregoriana em 12 dias hoje foi a aula de introdução amanhã eu vou começar a trabalhar os tons salmódicos não necessariamente vou fazer na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 são 8 vou fazer na sequência que eu considero mais didática e vou conectando um no outro então não adianta amanhã eu não vou assistir porque deve ser o primeiro eu não gosto do primeiro tom então não não vai ser assim pode ser que vocês percam o tom que vocês gostariam de assistir certo? então assistam todos todos tem uma beleza eu vou falar sim numa das aulas talvez lá pro final sobre o aspecto do etos do tom salmódico o aspecto do etos eu agradeço muito por vocês estarem acompanhando não deixem de acompanhar vamos até o final e eu desafio você a ir até o final assistir todas as aulas você tem só um dia pra assistir cada aula se assistir todas as aulas vai estar muito mais preparado pra fazer o seu salmo responsorial cantilado e tentar aos poucos eliminar essa gospelização do salmo que tá muito em voga hoje que não é solene que não dá aquele caráter mais sacro do que a gente do que a gente deseja na nossa celebração certo? um grande abraço eu vou encerrar por aqui e a gente se vê amanhã fique aí eu vou mandar por e-mail abra seu e-mail se tiver na caixa de spam olha na caixa de spam essa aula gravada e hoje vai dar pra mandar porque eu gravei de duas maneiras certo? um grande abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí